Nossas crianças, eu quero pedir perdão, porque já é o terceiro sábado, né? Nós estamos dedicando outros amiguinhos seus, amiguinhos que estão vindo fazer parte do rebanho de Cristo Jesus, as pequenas ovelhinhas. Hoje, nós vamos dedicar a Nathalie, 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 perdão, viu? Nathalie, não quero mudar o seu nome jamais, viu? Deus te abençoe muito. Vem aqui à frente, por favor, o papai Christopher e a mãe Flávia, a vovó também e a família que se faz presente. Eu sei que está aqui o Andrew, que é o irmãozinho. O Andrew é meu amigo especial, gosto muito do Andrew. Nós temos aí uma amizade que a gente se entende. O Andrew é meu amigo. Por que nós dedicamos os nossos filhos, as nossas crianças ao Senhor? A Bíblia nos revela o exemplo de Cristo Jesus. Ele também foi levado e conduzido ao templo para ser dedicado e apresentado a Deus o Pai, aquele que o manteria, aquele que daria a Jesus, o Filho de Deus, a certeza de que todas as lutas, todos os desafios que Ele enfrentaria na terra, o Senhor estaria ao lado dEle. Então, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nós também, como igreja, apresentamos os nossos filhos a Deus, para que Deus seja o nosso auxiliador na educação dos nossos filhos, para que Deus seja aquele que protege, aquele que sustenta, aquele que dá sabedoria aos pais para educá-los. A dedicação de um filho ao Senhor é a representação de que nós queremos a ajuda de Deus no desenvolvimento dos nossos filhos. E a atitude de vocês hoje aqui é dizer, nós queremos Deus na vida dos nossos filhos, nós queremos Deus em nosso lar. É esta representação desta entrega que vocês fazem à Nátaly, ao Senhor Jesus, ok? Nós vamos então estar colocando hoje a Nátaly nos braços de Deus, expressando a vontade dos pais. Nós queremos Deus na vida da Nátaly. Nós queremos Deus em nosso lar, em nossa vida. Assim como tem sido na vida do Andrew, assim como tem sido na vida de vocês, ok? Eu sei que agora vocês têm uma mensagem musical, não é isso? Nós vamos ouvir a mensagem musical e em seguida nós vamos considerar a oração de dedicação e entrega da Nátaly ao Senhor. Eu sei que agora vocês têm uma mensagem musical e entrega da Nátaly e entrega da Nátaly e entrega da Nátaly e entrega da Nátaly e entrega da Nátaly. Eu sei que agora vocês têm uma mensagem musical e entrega da Nátaly e entrega da Nátaly. Nós vamos tentar acelerar o processo enquanto eles encontram lá e eu quero chamar aqui as professoras à frente. As professoras vão entregar uma pequena lembrança para a família, a Nátaly, representando as nossas boas-vindas à Nátaly dentro do departamento infantil da igreja, no auxílio também das professoras, no auxílio desta igreja também da educação cristã da Nátaly. Ok? Encontramos? Então está. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL They dedicate themselves to training and love her like you do. They will serve their purpose. They will put your love into her heart. They dedicate this baby back to you For this child they have prayed And you heard their cry For this baby they have faith And you gave new life In this moment now we pray And without you you this day They dedicate this baby back to you They dedicate themselves to strength And love her like you do They will do their best They will put your love into her heart They dedicate this baby back to you I don't want to multiply words I don't want to do this baby Because you have in your arms A declaration of the miracles of God You have in your life You have in your life You have in your family You have in your husband You have in your life You have in your children We will now put you Ajoelhados A igreja can remain The way you are in reverence Because we will pray Dedicando a Natalie Aos braços de Deus Querido bom Deus Nós temos em nossos braços A representação do teu poder Através do milagre da vida da Natalie Agora oramos Senhor Deus Para que o Senhor continue educando a Natalie Em teus caminhos Auxiliando os pais Dando sabedoria aos pais Para que sejam pais vitoriosos E conduzam a Natalie Na vitória de Cristo Jesus Nós a dedicamos ao Senhor A entregamos a ti Aos teus cuidados Aos cuidados dos pais Que o Senhor escolheu Para educá-la Em nome de Jesus Amém